Tá filmando? Tá filmando! Tá filmando? Já! Eu... Por mais que eu esteja arrependido por a antecipação, eu gostaria de fazer isso em seminário de um amigo Eric. A seleção é muito querida de nós, mas não se faz feliz de nós. Nossos momentos, eles apareciam. Soitais são isso, mas não porra nenhuma. Por merda! Caraca! Ê, papai, mamãe! Orgulho! Três, dois, três! Quero a boca dele! Três, um, dois, três! Aaaaai! 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 Aaaaaaai! Aaaaaai!